Oi, galera! Aqui quem tá falando é a Júlia. Eu sou professora da Anacademy. Eu tô dando umas aulas de física, mas também dou aula de redação, porque, assim, não consigo me decidir, sabe? Eu faço letras portuguesas, eu tenho 21 anos, e, assim, tá sendo bem legal trabalhar nesse projeto. Ele é um projeto ótimo, que a gente produz aulas gratuitas pro Enem, preparatórias pro Enem. Elas são curtinhas, assim. A gente tenta dar uma descontraída, né, pra ficar melhor. E o que é a Anacademy, né? Ele é um aplicativo pra gente conseguir dar essas aulas. Mas agora a gente tá trabalhando com o YouTube, então, se você entrar lá no YouTube, você vai achar todas as nossas aulas, o que é bem legal. E eu acho que é isso. Assim, veja lá as aulas de física, veja de redação também, porque a pessoa aqui faz aula de tudo, sabe? Até mais!